Bom dia a todos. Antes de mais, quero felicitar a quem não está a assistir por, num sábado de manhã, depender de um pouco do seu tempo para aprender mais sobre o liberalismo. Então, sejam bem-vindos à segunda conferência do ciclo de conferências, o que é o liberalismo, com sessão esta que se vai debruçar sobre o liberalismo do poder, relação americana, francesa e constitucionalismo. Antes de apresentar os nossos convidados, quero deixar aqui um agradecimento especial ao Grupo de Coordenação Local do Núcleo de Braga, que desde a primeira hora me apoiaram neste meu projeto, do qual faço parte com muito orgulho. Quero deixar aqui dois agradecimentos especiais ao António Amaral e ao Vicente Ferreira da Silva, que ao longo deste percurso me foram aconselhando, dando dicas, ajudando-me a organizar o programa que fez com que estivéssemos a concretizar este ciclo, já contando com a segunda sessão. Posto isto, e como dizia o filósofo, equipa que ganha não se mexe, contamos com o doutor Vicente Ferreira da Silva e com o professor Rui Albuquerque, mas desta vez com os papéis invertidos, ou seja, vai iniciar a exposição o doutor Vicente e o professor Rui Albuquerque fará o contraponto. Para quem não assistiu à conferência anterior, vou dar uma pequena explicação, vou dar a fazer uma pequena apresentação dos nossos convidados. Então, o professor Rui Albuquerque é licenciado em Direito pela Universidade Livre, mestre e doutor em Ciência Política pela Universidade do Minho, é professor da Universidade Lusófona do Porto, onde exerce funções de co-direção na Faculdade de Direito e Ciência Política, bem como da revista científica 1820, revista de Ciência Política. Editou recentemente 1820, Liberalismo em Portugal, um grande contributo para conhecermos melhor o período da Revolução Liberal. O doutor Vicente Ferreira da Silva está a finalizar a sua tese de doutoramento em Ciência Política e Relações Internacionais na Universidade do Minho, onde é professor convidado. Além disso, é membro da Iniciativa Liberal, como todos devem saber, e assessor da Presidência da Câmara do Porto. Há 22 anos que escreve artigos de opinião, publicados no 1º de janeiro, público e atualmente no Observador. Brevemente, irá publicar um livro sobre o Carlos Marques. Aguardemos. Relembro-vos que esta sessão tem a duração de 1h30 e que no final deste período de exposição podem ir colocando as vossas questões no chat, que depois serão respondidas. Aqui chegados, podemos iniciar esta conferência, pelo que passa a palavra ao Vicente Ferreira da Silva, que nos vai levar numa viagem à Revolução Gloriosa. Vicente, podes começar então. Bom dia, muito obrigado mais uma vez à Iniciativa Liberal Braga, ao Bruno e à Olga pelo convite, e ao Roel Kerck, que, meu amigo, há muitos, muitos anos, é um prazer conversar com ele novamente. Eu queria só fazer aqui uma pequena abordagem sobre assuntos que nós referimos na anterior conferência, precisamente para fazer aponte ao tema que será hoje abordado. Portanto, nós vimos o aparecimento das ideias liberais, o que é que foi necessário para que esse evoluir de pensamento acontecesse. Falámos aqui das três Revoluções Atlânticas, a Revolução Gloriosa, depois a Revolução Americana e, finalmente, a Revolução Francesa. Vimos alguns marcos importantes, como, nomeadamente, o desenvolvimento técnico e científico que está subjacente e é apoio da mudança de pensamento. Quando falámos aqui, quando falámos aqui de questões como o racionalismo, o Rui bem chamou a atenção que, levado ao extremo, esse racionalismo pode questionar tudo, e, portanto, pode, precisamente, pôr em causa todos os princípios do liberalismo, incluindo, no limite, acabar por sobreverter. Falámos também das circunstâncias económicas que este período, que caracteriza este período e referimos aqui brevemente algumas linhas de pensamento e alguns autores, embora todos sabemos que, neste período, a miria de pensadores que contribuíram para a mudança de pensamento, para o liberalismo e, depois, para as variações que se sucederam, são enormes e não era possível, em duas horas, abordarmos toda a gente. Portanto, nós agora vamos fazer uma situação que é completamente diferente, que é a aplicação na lei das ideias liberais. E, como muito bem, também, o Rui referiu na última palestra, o que é que está aqui em causa? Está aqui em causa duas coisas fundamentais. Limites ao poder do rei e garantia de direitos. Como é que nós vamos, como é que nós podemos ver isso? Eu, se me permitissem, gostaria de fazer aqui duas circunstâncias, abordar aqui duas circunstâncias um bocadinho ainda históricas. A primeira, e puxando, ou chamando à cogitação o Montesquieu e o seu livro O Espírito da Leis, eu gostava de referir que, no livro décimo primeiro, capítulo 6, o Montesquieu dedica algum pensamento à, entre aspas, Constituição Britânica. Convém recordar que este livro foi publicado em 1748 e que, à data, tinham já decorrido cerca de 20 anos desta dia que o Montesquieu esteve em Inglaterra. Portanto, o que é que o Montesquieu põe no livro? Entendia que os componentes centrais deste contexto, deste enquadramento constitucional, estavam no reino-parlamento e que estes dois elementos estavam num estado de equilíbrio de poder político. Contudo, em 1770, pouco depois da Revolução Gloriosa, a realidade demonstrava algo completamente diferente. Portanto, o que é que acontece nesta altura? O poder do parlamento é reforçado. Portanto, a Declaração de Direitos de 1689 vai privar o rei de direitos importantes que tinham sido reinificados por Jaime II e, pela primeira vez, o rei tem que fazer um juramento de coroação para governar de acordo com as leis parlamentares e os direitos que, na altura, existiam na Inglaterra. O que é que isto significa? Significa que, por exemplo, os dois primeiros reis da casa da Anóvar, o Jorge I e o Jorge II, foram confrontados com um país cuja cultura política e linguagem já representavam um desafio considerável ao rei. Portanto, de facto, o que é que nós podemos ver? Podemos ver que o país, nesta altura, a Inglaterra, não foi governado pelo rei nem pelo seu conselho privado, como acontecia antes da revolução religiosa, mas sim por um comitê formado pela maioria do… tinha na maioria o parlamento e um gabinete que estava na liderança formal de um primeiro-ministro. Portanto, é curioso que esta circunstância vai ser posteriormente conhecida como a soberania parlamentar, que a Europa Liberal dos séculos XVIII e XIX vai ter algumas dificuldades em reconhecer. Pronto. Isto é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu gostava de referir para nós depois chegarmos à questão central, que será a Constituição Americana, é a seguinte. As colónias britânicas da América do Norte não foram fundadas em 1607 e 1732, não resultam de uma intervenção direta do Estado, como se nós quisermos estabelecer aqui um paralelismo, nomeadamente o exemplo do que a Espanha fez na América do Sul. Nós estamos a falar de iniciativa de cooperações privadas, portanto, em termos económicos, ou entidades religiosas. Portanto, o que é que acontece daqui? O que é que nós podemos ver daqui? Vemos que essas colónias tinham relações completamente distintas e separadas da metrópole e que essas relações eram tudo menos homogéneas. Portanto, as colónias tinham grande poder para se auto-administrar e, segundo o modelo britânico, pronto, que incluía, como sabem, a nomeação do governador, o conselho, que em alguns casos era escolhido diretamente pelo rei, permitiam que essa governança pudesse acontecer sem grandes sobressaltos. O que é que nós vemos na altura da declaração de Filadélcia? Que havia oito chamadas, oito colónias que eram denominadas reais e que eram, cujo governador era nomeadamente diretamente pelo rei, e três colónias proprietárias, neste caso nós estamos a falar da, se não me engano, Pensilvânia, Delaware e Maryland, que tinham, nomeavam elas próprias ou escolhiam elas próprias o seu governador. Pronto. Falando, tendo estes dois pontos assentos, vamos falar aqui numa situação muito interessante que tem a ver, que é conhecido como o processo de transferência transatlântica, não sei se sabem, mas os Pilgrim Fathers, as pessoas que fugiram de Inglaterra para a América do Norte, na sequência da Revolução Gloriosa, acordaram num documento que se chama Corpo Civil Político para a Nossa Melhor Ordenação e Preservação. Qual era o objetivo deste documento? Era promulgar, constituir leis, ordenanças, qualquer tipo de instrumento legal, para que se pudessem adequar as circunstâncias sociais e ao, àquilo que se vê julgado pelos próprios como se fosse mais conveniente para o bem geral da colónia. Pronto. E, em este documento, eles prometeram a devida submissão e obediência. Isto é, na minha opinião, um ponto que deve ser referido, porque o que é que nós vemos mais tarde no período pré-revolucionário? As circunstâncias e o desenvolvimento da sociedade foi acontecendo. Nós sabemos que há o problema dos impostos, que é um problema, vai ser um problema fulcral para a Revolução Americana, portanto, o princípio de no taxation without representation, e em 1776 nós temos que falar, na minha opinião, na Declaração de Direitos da Virgínia. Esta Declaração continha dez princípios fundamentais. Princípios esses que estão na base de todo o constitucionalismo moderno, independentemente de onde ele vai depois aparecer. Quais são esses princípios? A soberania popular, os princípios universais, direitos humanos, governo representativo, checks and balance, portanto, freios e contrapesos, restrições ao poder do governo, independência judicial, responsabilidade, a Constituição como lei suprema e, naturalmente, a participação do povo. Esta participação exigia, incluindo, neste contexto, nós sabemos que na altura o voto não era universal, portanto, a participação em termos de eleições práticas na escolha não era universal, estava restringida, era secretária, e, portanto, era também um requisito não apenas a participação no voto, mas na discussão para as emendas ou alterações às leis constitucionais. Sabemos que estes princípios vão ser incluídos na Constituição americana e que há aqui uma circunstância interessante também neste contexto, é que, de certa maneira, a Constituição vai sofrer aqui uma pequena alteração relativamente àquilo que estava inicialmente, ou que era a ideia mais partilhada por todas as pessoas. Que alteração é essa? Vai pôr em primeiro lugar a estrutura da Constituição e só depois é que vai pôr na parte posterior e já agora, fazendo aqui uma lembrança sobre aquilo que o Rui referiu na última conferência, que é a ausência do Thomas Jefferson em Filadélfia, em 4 de julho, porque só depois, realmente, como o Rui referiu, só que o Jefferson, posteriormente, é que são incluídos por uma série de emendas e acrescentos à Constituição, que garantem ou focalizados nos direitos e não, na garantia de direitos e não, sobretudo, na estrutura e divisão e procedimentos governamentais, que é, desvia-se nesse ponto, desvia-se e faz, na minha opinião, uma pequena, não diria a palavra sobreter não é ideada, mas não é ideal, mas faz uma pequena alteração relativamente àquilo que era o pensamento mais usual na época. Aliás, o Madison, quando escreve, quando se pronuncia sobre os direitos individuais nos Federalist Papers, ele diz precisamente isto, quer dizer, o objetivo é que o encontramento seja feito de tal maneira para que a maioria não possa pôr em causa os direitos e as garantias da minoria. Como recentemente nós assistimos a um pequeno episódio de uma discussão, pequena à parte agora, entre o Sérgio Sousa Pinto e o Daniel Oliveira, e o Sérgio Sousa Pinto explicou convenientemente ao Daniel Oliveira qual é a diferença, quer dizer, o Estado não é apenas democrático, o Estado é também um Estado de direito e, portanto, tem que salvaguardar, sobretudo os direitos das minorias. E neste contexto, portanto, o que é que nós vemos quando o modelo americano aparece? Qual é a principal diferença? É uma Constituição escrita e que está essencialmente dividida em duas partes. A Declaração de Direitos, que continha os princípios gerais sobre a parte da Constituição e o sustento desse próprio documento, e o quadro do governo que codificava a distribuição do poder e toda a organização das tarefas que estavam subjacentes a cada parte. Portanto, há aqui uma situação muito importante e aqui é uma diferença entre o pensamento do Locke e do Montesquieu, que é a divisão dos poderes, não é? Portanto, o princípio da separação dos poderes e a enumeração de três poderes essenciais, que era o Legislativo, o Executivo e o Judicial, que pela primeira vez aparece escrito e considerado e delimitado num documento, numa Constituição escrita e num documento fundador do enquadrador de toda a vida na sociedade. O que é que eu poderia dizer aqui só, antes de passar a palavra ao Rui, acrescentar aqui uma… o que é que eu poderia dizer acrescentar mais? Talvez que nós temos a tal situação como a segunda Constituição da Pensilvânia, a Declaração de Direitos, e essa Declaração de Direitos vem dar outra estrutura e outra substância aos condicionalismos que até então se verificavam quanto à participação popular. Apenas também para fazer aqui um último reparo, que era talvez referir que, embora pudesse não ter sido a sua intenção, não há dúvida que é possível visionar ou perspectivar na enumeração de toda a Constituição americana uma ordem e que, por exemplo, nos artículos, logo nos artigos 1, 2 e 3 nós vemos como é que se processa a interação entre os diversos ramos do governo, entre os diversos ramos do poder e quais são os limites que estão subjacentes à autonomia de cada um desses ramos. Naturalmente nós não podemos esquecer que com as emendas que aconteceram na Constituição americana também foram acrescentados, foram acrescentados limites adicionais a estes ramos. Por exemplo, a 22ª emenda que limita os mandatos presidenciais a dois termos. Para já eu diria isto e passaria a palavra ao Rui para ele também me dar os seus pensamentos sobre o tema. Presidente, obrigado e obrigado a todos e à Injetiva Liberal. É um gosto estar aqui e eu queria antes mais pedir desculpa por volta e meia, não sei se já apareceu e aparece por aqui um gato, uma gata, que eu tenho aqui em casa, pá, e que é infernal, olha, está exatamente aqui atrás de mim, mas eu espero que não perturbe. É uma gata que tem que estar aqui fechada, onde eu estou no escritório, porque eu tenho também três cães e se ela não ficar aqui fechada, os cães dão cabo dela. É uma revolução. Desculpa? É uma revolução. É por essa razão é que a gata volta e meia anda aqui aos saltos, porque também espero que não esteja a interferir excessivamente no programa. Agora, é um prazer estar a ouvir o Vicente, eu concordo com tudo aquilo que ele disse, eu vou tentar aqui introduzir três ou quatro deixas, no sentido que ele depois eventualmente pegue nelas e procure dar a sua opinião a respeito daquilo que eu vou dizer, ou não, ele verá, mas o que é que eu então sugeria como também tema de reflexão? Por que é que estas três revoluções, a revolução gloriosa inglesa, a revolução francesa e a revolução americana, por que é que elas são revoluções liberais? Por várias razões, mas essencialmente por duas. Em primeiro lugar, porque são revoluções que são feitas em nome do sentimento nacional, a ideia da representação nacional que está efetivamente concentrada nas câmaras parlamentares. Em segundo lugar, porque essa representação nacional tem como inverte as regras do jogo político. O que é que eu quero dizer com isto? Reparem, durante um longo período de tempo e até precisamente ao início das revoluções liberais, a lógica da representação era feita em cortes. As cortes reuniam os estamentos sociais, o clara, a nobreza, o povo, os letrados, não se limitava apenas ao clara, a nobreza e ao povo, mas essencialmente era em torno disto que elas giravam, mas era sempre o rei quem convocava quem convocava as cortes e quem convocava a representação nacional. Ora, as três revoluções liberais têm esta característica. A revolução inglesa é a Câmara dos Comuns, é o Parlamento, quem convoca o rei e aliás chama depois a filha do rei, que será depois a rainha e o seu marido, o Guilherme de Orenge, chama-os e chama-os ao Parlamento e faz com que eles perante o Parlamento jurem os princípios fundamentais daquilo que eles queriam que fosse a estruturação do Estado. Em França é isso que acontece precisamente durante a reunião das cortes em França, convocada pelo Luís XVI e de facto quando há ali a decisão do terceiro Estado, quando o terceiro Estado abandona a reunião para se concentrar ali ao lado no recinto do jogo da pluma e a partir daí é o terceiro Estado quem chama as outras ordens sociais e o próprio rei a deslocar-se perante si, porque entendia que representava o conjunto do país, representava a nação e nos Estados Unidos da América a reação foi, enfim, de um conjunto de colonos, de habitantes daquela colónia que se revoltam contra o rei Jorge III de Inglaterra porque precisamente eles entendiam que o rei Jorge III estava a pôr em causa os princípios fundamentais da Constituição inglesa, começando até pela própria Magna Carta. Portanto, o que é que isto tem de comum? Tem de comum a ideia de soberania nacional como limitadora do poder político dos reis. Aliás, se nós lemos o Hayek, o Hayek diz, por exemplo, na Constituição da Liberdade que aquilo que caracterizou a ideia de constitucionalismo no fim do século XVIII e no século XIX é precisamente a ideia do poder limitado e por isso estas revoluções em primeiro lugar são liberais porque há uma ideia de limitação do poder imposta pela representação nacional, em todas as três. Bom, em segundo lugar, o que é que eu queria também lançar aqui ao Vicente que me desafio? A ideia da importância da religião nestas três revoluções. Na revolução gloriosa por definição, por causa da questão papista, por causa da questão do facto do Jaime II de ser católico e do seu filho que nasce e que seria o herdeiro da coroa ter sido batizado também de acordo com o rito católico. O receio que houve de que através de dois reinados sucessivos católicos a Inglaterra voltasse à obediência ao Papa e abandonasse a sua religião anglicana. No caso dos Estados Unidos da América, se nós lemos por exemplo o Tocqueville, o Tocqueville na democracia na América, uma das coisas em que ele mais frisa é a importância da religião para o que aconteceu na revolução e para a ideia de democracia e de liberdade americana. Portanto, a religião é um fator também muito importante nestas revoluções, como é na revolução francesa. Nós temos a ideia de que a revolução francesa foi uma revolução anticlerical e antirreligiosa. Anticlerical de certo ponto de vista foi, mas antirreligiosa não foi. Mais uma vez recorrendo ao Tocqueville, o Tocqueville no seu livro Antigo Regime e a Revolução, especificamente sobre a revolução francesa, diz que provavelmente a revolução francesa terá sido a mais religiosa de todas as revoluções liberais. Porquê? Porque havia ali uma dose de fanatismo por um lado muito grande e por outro lado pessoas como o Robespierre eram profundamente religiosos, inclusive o Robespierre já quase no fim da sua vida e portanto da sua influência faz uma coisa completamente ridícula, que é uma espécie de manifestação de procissão em Paris em que ele vai vestido quase como uma espécie de semidivindade, o que aliás desagradou aos seus colegas jacobinos do Diretório Revolucionário, que eram quase todos eles ateus e anticlericais. Portanto, também havia na revolução francesa uma dimensão religiosa importante. Por fim, a última questão que eu lanço aqui ao Vicente é que no que diz, por exemplo, especificamente respeito à revolução francesa, as consequências da revolução francesa em termos daquilo que nós entendemos que são os princípios essenciais do liberalismo clássico foram muito diferentes daquilo que se poderia estar à espera. Aliás, o Tocqueville diz também nesse livro que eu citei que a França era um país altamente centralista antes da revolução e agravou essa propensão para o centralismo depois da revolução. Portanto, a revolução para o Tocqueville não foi um momento de rotura, como nós habitualmente a perspectivamos, foi o agravamento desses princípios do absolutismo e do centralismo que depois se agravam de uma forma absurda com o Napoleão Bonaparte, que é o ícone maior dessa perspectiva centralizadora, estatista francesa, provavelmente. Bom, era só isto que eu queria deixar, essas três leixas e pronto, e o Vicente agora se entender que pegue nelas ou não. Sim, ao Rui, muito obrigado. Naturalmente, não há grande discordância da minha parte sobre aquilo que tu disseste. Aliás, tendo em conta o que tu referiste relativamente à representação nacional e à religião, vemos diferenças na revolução americana e na revolução francesa, na minha opinião, por causa da cultura. Portanto, eu acho que o grande problema, aliás, vou fazer aqui uma chega já posteriormente para ti, e vou-te pedir que dês uma grande ajuda quando nós falarmos um bocadinho sobre o liberalismo e a revolução liberal no nosso país, que é uma das coisas que para mim é a base dos nossos problemas. Repara, nós temos, o que é que está aqui em causa no caso de Portugal? E eu já faço a parte, já respondo às tuas questões. É o facto de nós termos... Eu não pus questões, pá, me lancei dois temas... Sim, 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 para discutir, para discutir, para começar, para conversar. Os teus pontos, para voltar aos teus pontos. Eu acho que um dos problemas que nós temos enquanto povo é que somos um povo sem cultura política. Nós temos conhecimento do sistema político, mas não temos cultura política. É um dos grandes problemas. E é precisamente a cultura política que existe nos países anglofaxónicos e em França que faz a diferença, na minha opinião. A questão com a revolução, com estas alterações que a revolução gloriosa provoca, com uma obrigação, entre aspas, não deixa de o ser, mas com a obrigação que os reis têm de prestar juramento ao Parlamento e a jurar o seu comportamento e a sua conduta perante coisas que lhes são limitadas, demonstra que os anglofaxónicos têm uma grande capacidade de adaptação, ou maior de adaptação, do que têm os europeus continentais. Quando tu referes a revolução, a representação nacional, é interessante falar nisso. Porquê? Porque nós sabemos que estamos a falar de uma coisa que já vinha anteriormente, que é a constituição do Estado moderno e dos seus elementos. Portanto, os elementos do Estado moderno, os elementos do Estado moderno, povo, território e organização política, são muito mais perceptíveis no contexto de uma constituição e no contexto de um, neste caso até como base liberal, no contexto de uma constituição do que soube o regime, sobre o regime de um rei absoluto. Precisamente porquê? Porque permite que a parte fundamental sobre aquilo, sem a qual não é possível fazer o resto, que é o povo e a organização política, que todo o povo tenha, pelo menos, nós sabemos que é gradualmente, mas que começou a ter representação. Toda a estrutura estava realmente sustentada naquilo que o rei, a nobreza e o colério faziam e a partir daqui, a partir desta altura, os mais simples começaram a ter uma possibilidade de ter palavra, de ter uma participação efetiva na condução do Estado, ainda que indireta. Pronto. Limitação do poder, sem qualquer dúvida, quer dizer, não há nada a dizer relativamente a isso, porque nós sabemos que é um dos princípios, um dos princípios que está inerente ao liberalismo. A limitação, essa limitação do poder, permite que os mais, aqueles que não tinham voz política ou representação política, ou até mesmo até capacidade cívica, passassem a ter. Quer dizer, estão... a limitação do poder e a garantia de direitos são as duas fases da mesma moeda, daquilo que é definitivo e decisivo para alterar e compreender o que havia antes e o que passa a haver depois. A religião. A religião... Pronto. Eu referi brevemente a questão dos preguerinos do Mayflower e da sua... da sua... da sua viagem para o mundo novo. Portanto, eles tinham uma expectativa de criação de uma sociedade que seria, de certa maneira, a continuidade do que tinham, do que estavam habituados e do que gostavam de ter, com o qual se sentiam representados no novo mundo, mas, curiosamente, com o passar do tempo, e aqui, há aqui vários fatores que podem ser referidos, uma delas é também o contexto social que encontraram dos povos nativos da América, que tiveram também a sua influência no comportamento dos europeus, apesar de todas as maneiras que foram cometidas, nós sabemos disso, mas também moldaram, com o passar do tempo, foram moldando e atenuando essa parte da religião, porque, nós sabemos, uma das coisas centrais, um dos princípios centrais que está na Constituição americana é precisamente o facto de não haver prevalência de sobre nenhuma religião. Um dos limites que há é fazer leis no sentido de proteger esta ou aquela religião. Portanto, todos são tratados da mesma maneira, todas são vistas da mesma maneira, embora nós sabemos que, no contexto da civilização ocidental, há aquelas... e no caso americano isso é mais... é mais perceptível, porque realmente não é apenas o catolicismo que está em questão, são outras variantes da religião católica, que estão... são vivas, são forças vivas e forças com poder ainda hoje nos Estados Unidos, mas não há dúvida que, apesar da importância da religião, o desenvolvimento e o correr do tempo foi no sentido de, efetivamente, haver uma diferença, uma separação entre o Estado e a Igreja. No caso da Revolução Francesa, é muito curioso que tu chames isso à atenção, porque, mais uma vez, eu acho que é um fator cultural. Os franceses... os franceses desde... 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 desde Carlos Magno, talvez, ou até antes disso, são pessoas... têm uma cultura de... têm uma opção clara pelo centralismo, parece que faz parte dele, talvez não esteja a conseguir explicar bem o que eu quero dizer. Porque, apesar... apesar de a Revolução Francesa ter acabado com o Antigo Regime, ter sido realmente uma Revolução Liberal, porque põe, pela primeira vez, em cima da mesa, as tais características fundamentais que tu referes, já desde a última conferência, e com as quais eu concordo, que é a questão da limitação do poder e a garantia de direitos. Não há dúvida que, à medida que o tempo foi decorrendo, e eu não... pronto, é natural que, como não a pediu um primeiro, uma coisa tão... estamos a falar de um período... de um período... Se calhar até um bom termo de comparação. Quer dizer, por incrível que pareça, enquanto que os norte-americanos tiveram problemas com os... com a antiga metrópole, com os ingleses, os problemas que os franceses tiveram não era contra ninguém que estava... não era com ninguém que estivesse geograficamente deslocalizado, foi entre eles. E o que é certo é que nós sabemos que, realmente, com a Revolução Francesa e no período da Convenção e do Terror, como tu sabes, a desorganização foi completa, quer dizer, não havia estabilidade política, não houve grande... aquilo que houve foram sempre períodos curtos de alguma estabilidade política interna, e que, de certa maneira, só vão ser... só vão ter um período de mais harmonização com o Napoleão. E o Napoleão, que começa dentro de um contexto, acaba por se nomear imperador. E, portanto, essa circunstância, essa circunstância, o facto de... efetivamente, os norte-americanos terem colocado a sua fé, até a sua fé e a sua submissão à separação dos poderes, aqui, no contexto do São Francesa, eu não noto isso. Noto, precisamente, que eles só encontraram estabilidade quando alguém com determinação, com força de vontade e com determinação, vou repetir, que foi capaz de provocar alguma estabilidade interna. Sim, nós sabemos também que essa estabilidade interna depois vai decorrer muito daquilo que ele faz nas guerras napoleónicas, porque também sabemos que, politicamente, a melhor coisa para acalmar focos de estabilidade, em vários pontos simultâneos, em vários pontos do nosso território, é arranjar alguém que esteja fora desse território para combater. E, portanto, nada como pôr um inimigo externo para voltar exatamente a fazer uso de uma coisa que tu acabaste de referir, que é a nacionalidade, a nação, o perigo da nação ficar em causa, para, de certa maneira, controlar todos esses focos de estabilidade. Aliás, deixem-me fazer aqui um paralelismo, que eu não sei se tu vais concordar com isto, mas é interessante. Durante um exemplo que eu vejo, por exemplo, foi quando o Churchill é nomeado primeiro-ministro durante o período da Segunda Guerra Mundial, nós sabemos que foi uma nomeação pelo rei, que não houve eleições e que ele teve todo o apoio do Atli, que era o presidente ou o cabeça de lista do Partido Trabalhista, durante a Segunda Guerra Mundial, para que trabalhassem todos em conjunto, não havia grandes divergências políticas, no sentido de levar a Inglaterra no bom caminho, que acabou por suceder. Sabemos também que, logo a seguir a Segunda Guerra Mundial, nas primeiras eleições, o Churchill vai perder para o Atli, que vai ser primeiro-ministro logo após as eleições. Portanto, há aqui uma circunstância que é como reagir perante circunstâncias que parecem ser análogas, mas que o contexto cultural e da sociedade faz com que o comportamento seja diferente. Finalmente, o papel da religião, outra vez, o termo Estado-nação, ou a palavra Estado-nação, é uma coisa muito interessante, porque tem dois conceitos que são complementares, mas não são idênticos. Nós, num Estado, estamos a falar de uma coisa meramente política, na nação, nós estamos a falar de uma componente cultural. E, portanto, tendo em conta todo o passado histórico, toda a relevância que a religião tem, teve, quer, especialmente em França, a mim não me surpreende nada que o Tocqueville tenha dito, que tinha algum receio que, sem uma componente religiosa forte, todo o processo norte-americano, e ele refeve-se ao processo norte-americano neste caso, ruísse. E, curiosamente, nós percebemos que o contexto que fez as colónias norte-americanas, principalmente as 13 colónias, que vão estar na origem da regação contra a metrópole e o rei, nós já sabíamos que, mesmo nessa altura, havia algumas igrejas que nós não podemos classificar como católicas, nem sequer cristãs, de certa maneira, que já tinham influência e, portanto, a divisão, não havia homogeneidade no contexto religioso na sociedade norte-americana. Era estas pequenas ideias que eu gostava de te deixar aqui e ouvir as tuas opiniões, naturalmente. É claro, Vicente, obrigado. O aspecto, aliás, ao qual o Tocqueville mais dá ênfase no caso dos Estados Unidos da América é, precisamente, por um lado, a uma forte religiosidade da população, mas, por outro, a existência de um monopólio religioso por qualquer igreja. Portanto, ele, aliás, isso para ele era relativamente recente, porque os países europeus fossem católicos, fossem protestantes, de alguma forma, tinham um monopólio religioso às instituições religiosas que existiam nesses países e aquilo que encontram precisamente os Estados Unidos da América é que as religiões convivem muito bem umas com as outras, não esvaziam, pelo contrário, até aumentam a natureza, a forte religiosidade da população norte-americana. Ele entendeu que isso, por um lado, foi um aspecto importante para a moralização da vida cívica, mas também um aspecto para garantir uma certa paz social entre as pessoas, curiosamente. E, portanto, ele entende, desse ponto de vista, que a religião é, talvez, o principal, ou a liberdade religiosa é, talvez, o principal aspecto que ele notou quando chegou precisamente aos Estados Unidos da América. Agora, em relação à França, eu quero-te lembrar que o próprio mito do imperador, a ideia do imperador, ela mesma tem uma certa conotação religiosa. O Napoleão, quando se faz coroar imperador, a iconografia que nós hoje conhecemos das pinturas da época e dessa ocasião, ele aparece quase como uma espécie de uma divindade, que é um bocadinho incorporada na ideia do imperador. O imperador não é um simples rei, não é um mero rei. Está acima, muitas vezes, da ideia da mortalidade, e nós vemos ainda hoje isso nos impérios do Oriente, a ideia, precisamente, do que o imperador é quase um semideus, retirando-lhe a dimensão sobrenatural, obviamente, porque ninguém acredita nisso em relação aos imperadores, pelo menos, há muito tempo. O que é que eu gostava mais dizer? Uma coisa interessante, tu há bocado falaste, para a tua primeira apresentação, e que eu não mencionei, mas que eu acho que é um tema muito importante também a referir nesta questão das noções liberais, é a forma como os poderes foram, dentro do Estado, organizados. E, desse ponto de vista, a estrutura constitucional em cada um destes países foi fundamental para essa organização do poder. O caso norte-americano é ainda mais especial, porque toda a arquitetura da Constituição é feita com essa exclusiva preocupação, que é a da limitação dos vários poderes existentes na sociedade americana. E é por isso que a Constituição de 1787 é uma Constituição eminentemente orgânica, não tem sequer qualquer espécie de declaração de direitos, só depois, com as dez emendas posteriores, influenciadas muito pelo Tomás Jefferson, é que essa declaração de direitos surge e que, efetivamente, complementa o texto original da Constituição e faz aquilo que é uma Constituição liberal perfeita, de acordo com os critérios da época. Separação de poderes, já sabemos, por um lado, e garantia direitos pelo outro. Por isso, vale a pena também referir que a Constituição americana é essencialmente uma Constituição orgânica, com a finalidade da limitação de poder, que começa pela definição da própria estrutura do Estado. Como todos nós sabemos, na Convenção de Filadélfia, a questão que se citava era saber se se fazia um Estado com mais ou menos autoridade, com mais ou menos centralização, ou se dava e permitia um maior grau de autonomia às várias Colónias, aos vários Estados, que depois acabariam por compor o modelo que foi praticamente inventado nos Estados Unidos da América, que foi o modelo da federação. O federalismo, que é uma criação norte-americana deste período, é o modelo encontrado para permitir, para permitir, por um lado, a existência de um Estado, com funções de soberania em alguns aspectos considerados fundamentais, mas depois, por outro lado, uma grande autonomia das várias parcelas que constituem a federação. A separação de poderes, depois, baixa a técnica dos checks and balances, aos pesos e contrapesos, aos vários órgãos de poder que se controlam reciprocamente, mas, ó Vicente, eu faço notar aquilo que tu sabes, é que esta técnica de limitação de poderes e de separação de poderes é já muito antiga. E não é isto apenas que caracteriza o constitucionalismo e o liberalismo do século XVIII e do século XIX, porque na República Romana, que aliás é uma referência icónica também de todos estes movimentos, nós quando olhamos para as pinturas do David, por exemplo, da Revolução Francesa, nós vemos aqueles temas todos na Revolução Francesa pintados de acordo com uma estética romana republicana. aliás, a ideia da República, que aparece em França em 1792, a ideia da República não é da República como nós hoje a conhecemos, com um certo estado eleito, é a ideia da separação de poderes, a divisão de poderes por vários magistrados e, obviamente, o desaparecimento do rei. Esta ideia vem precisamente do mito, que era o mito da República Romana, que existiu entre os anos 510 a.C. e o ano 27 a.C., que é o período mais importante da história política de Roma, em onde Roma se expande e cria, digamos, a sua dimensão de grande civilização e, de facto, já isso fazia a separação de poderes e de uma forma inacreditável. Por exemplo, se quiserem, a chefia do governo durante o período da República Romana estava entregue a dois cónsulos, cujo mandato era anual e que cada um deles podia vetar a decisão do outro. Portanto, aliás, se nós olharmos também para o que escreveram os três homens dos Federalist Papers, eles frequentemente recorrem à filosofia romana, à história romana do período republicano para justificarem algumas das suas opiniões que estão refletidas na Constituição dos Estados Unidos da América. Portanto, para terminar, volto a dizer, a religião foi importante em todas estas revoluções, embora por vezes, eventualmente, com conotações diferentes. A questão da separação de poderes foi essencial, mas não foi única. A garantia de direitos é a outra fase da moeda do constitucionalismo liberal, dos direitos, atenção, dos direitos daquilo que nós chamamos de direitos fundamentais de primeira geração. A garantia da vida, da propriedade, de uma certa segurança, digamos, estes eram os direitos que as relações liberais garantiam, depois os outros direitos fundamentais, da saúde, da educação, tudo isto aparece muito mais tarde, aparece muito mais tarde, a partir do século XX, da Constituição mexicana e da Constituição alemã de Weimar, sobretudo, na Europa. Mas, por isso, esta é a dupla faceta que nos trazem, que nos é trazida por estas revoluções liberais e que, efetivamente, caracteriza o constitucionalismo e o liberalismo do período em que nós estamos. Em que nós estamos. A religião, por razões diferentes, foi importante em todas estas três revoluções. E será também importante em Portugal. Será também importante em Portugal. Se vocês tiverem, não sei se têm noção, mas a Constituição de 1822, a nossa primeira Constituição, abre, eu daqui a pouco até posso procurar aqui, porque não sei isto de cor, mas abre com uma referência à Santíssima Trindade e a Deus e à Santa religião. E, portanto, reparem, isto de uma Constituição que depois muita gente achou que era uma Constituição jacobina e que, de facto, não era. E que consagra, aliás, a religião católica como religião única em Portugal. Portanto, também, desse ponto de vista, vale a pena não tirar conclusões precipitadas sobre o liberalismo português e sobre a Revolução Liberal de 1820, porque também a religião tem um tratamento que nós às vezes julgamos que foi o seu contrário, que não foi. Sim, Rui, eu, claro, não há alguma coisa. Eu acho que há um elemento que está, que é, para mim, na minha opinião pessoal, é fundamental quando a gente estuda os pais fundadores da Constituição americana e todos aqueles pensadores que contribuíram, de uma certa maneira, para a construção, a elaboração e, finalmente, a aplicação da Constituição americana, que é desconfiança. Apesar deles serem todos pessoas de um nível intelectual alto, eram pessoas que pensavam sobre os assuntos com muita profundidade, tinham conhecimento, como tu próprio acabaste de referir, tinham um profundo conhecimento da Antiguidade Clássica, e nomeadamente de Roma. Aliás, deixamos-me só fazer aqui uma parte relativamente à religião. Os romanos tinham um princípio muito interessante, que era a Pax Deorum, portanto, em que eles, de certa maneira, toleravam ou aceitavam todas as religiões dos povos que foram conquistando e que estavam sobre o seu domínio, a única coisa que era acrescentada era a divindade do imperador romano. Claro, essa circunstância foi mais fácil de aceitar para uns, menos fácil de aceitar para outros povos, mas não há dúvida que eram, nesse aspecto, eles eram muito pragmáticos, os romanos, e tinham princípios… Já agora deixam-me só interromper, mas como a religião romana não era, portanto, era uma religião essencialmente pagã, e os deles eram, às vezes, divindades, mas eram também, sempre todos eles tinham características humanas, portanto, eram homens meio os deles, o facto do imperador também ser considerado uma divindade, ser considerado um augusto, também não fazia dele um ser transcendental, era um homem que estava acima dos outros homens e que se aproximava dos deuses, como os deuses se aproximavam dos homens em sentido inverso também. Desculpa a introdução. Não, 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 perfeitamente, fazes bem em dar esse conhecimento, no fundo era quase como se fosse um intermediário entre o povo e os deuses, portanto, estava num plano acima, não foi a minha intenção dizer que ele era divino, como tu sabes, há uma questão que é importante em quase tudo na vida, que é a percepção… Era divino, só que a ideia de divindade que eles tinham não é aquela que nós depois desenvolvemos, não é? Certo. Pronto, é, quando a gente fala, mais uma boa chamada de atenção, quando a gente fala de determinadas circunstâncias e se refere a um determinado período de tempo, tem que pensar sobre aquilo que eram as ideias que prevaleciam nesse período de tempo na sociedade. Não podemos assumir que aquilo que nós vemos hoje era aquilo que o entendimento prevalecia nessa… temos que fazer essa… sempre essa… ou pelo menos ter essa ideia em mente. Dizia eu que os romanos nesse aspecto eram muito pragmáticos e, claro, tal… a questão do governo e sobre os poderes e a estrutura de governação do país, já os romanos tinham aprendido alguma coisa com os gregos, nós sabemos que havia a gestão das cidades-estado, pronto, a grande diferença com os romanos é precisamente o facto de ser um império, foram realmente um império e que se transcenderam para… se expandiram para muito lado e tinham que regerir… era bom… ou chegaram à conclusão que seria conveniente ter códigos que fossem aplicados em todo lado da mesma maneira, ao contrário que nós sabemos que acontecia nas cidades-estado gregos que, apesar de terem algumas semelhanças e algumas reunificações comuns, todas elas tinham disposições legais próprias para a vida na sociedade dessas próprias cidades-estado individualmente consideradas. O que é que está aqui, na minha opinião, o que é que eu posso acrescentar àquilo que tu disseste? Não só esta referência da desconfiança que os pais fundadores tiveram entre si, portanto, aliás, como tu sabes, em 1800 o Jefferson vai ganhar as eleições contra o John Adams com um mote muito simples, que era voltar a 1776, portanto, ele ganha as eleições recordando aquilo que tinha sido a luta e aquilo que eles fizeram todos em 1776 e, portanto, aqui já há uma certa mudança de visão daquilo que estava na mente dos pais fundadores, portanto, eles não estavam todos de acordo e, precisamente por não estarem todos de acordo, mas terem ideias comuns, estabeleceram, na minha opinião, procuraram estabelecer na Constituição limites a cada um desses poderes. Pronto. O que é que eles conseguiram na prática? Conseguiram, na minha opinião, que, efetivamente, não houvesse grande oportunidade, como tu referiste, ao longo do tempo, isto vai ser, vai ser, emendas vão ser acrescentadas e alterações são feitas, não muitas, mas vão ser feitas. Aliás, não há muitas alterações à Constituição americana, precisamente pela desconfiança que estava, na minha opinião, subjacente a toda a arquitetura e a construção constitucional. E essa circunstância faz com que, realmente, o sistema constitucional americano seja o único. A referência que tu fizeste ao período republicano romano, nós também sabemos que não foi sempre linear. Como tu disseste, havia aquela questão de haver dois cónsulos, nós também sabemos que houve vários triunviratos e que eles, os titulares, ou os cónsulos, ou os triunviratos, os membros dos triunviratos procuraram, de certa maneira, fazer valer o seu ponto de vista e que, muitas vezes, acabaram por mandar discussões e até a guerra entre eles, porque, realmente, o veto que cada um tinha sobre o outro não permitia que as ideias, quer individualmente consideradas, quer a visão que eles tinham para a gestão do Império Romano, pudesse prevalecer. E, portanto, sabemos... Com licença, com licença, nesta lógica para o contraponto, eles tinham uma coisa muito engraçada, que, aliás, depois evoluiu do ponto de vista do jurídico ao constitucional e político também, que foi exatamente isso, porque eles tinham a consciência de que a República, porque tinha múltiplos magistrados e não eram apenas os cónsulos, eram os censores, eram os portores, eram variedíssimos, e todos eles estavam numa relação de interdependência de uns em relação aos outros e podiam, quase todos, interferir no exercício do poder dos restantes. Eles criaram, sabendo que isto era... podia provocar alguma instabilidade, eles criaram uma instituição, uma magistratura extraordinária, ou seja, que não fazia parte da normalidade constitucional, chamada ditadura. A ditadura é criada em Roma precisamente para... e é vista como uma forma de suspensão da constituição, mas limitada no tempo. A ditadura romana, em princípio, não podia vigorar mais do que seis meses, e ao fim, portanto, durante seis meses, todos os magistrados romanos entregavam os seus poderes ao ditador, que tentava resolver a ameaça que existia sobre a cidade, ou uma guerra civil, ou uma invasão, ou uma crise económica gravíssima. E, portanto, ao fim de seis meses, os poderes eram restituídos e, portanto, a constituição tomava a sua normalidade. Deixa-me já agora dizer que esta ideia de ditadura vigora ainda na doutrina, no pensamento e na prática política, até alineados do século XX. Se nós passarmos, por exemplo, quem for do Porto, se nós passarmos ali pelo Liceu do Manuel II, vemos que à entrada, à esquerda, tem lá uma placa em mármore que diz este Liceu, esta escola foi feita durante o período da ditadura nacional. Reparem, o próprio regime assumia-se como uma ditadura e, portanto, nós hoje consideramos a ditadura, portanto, do ponto de vista depreciativo e muito bem, obviamente, mas a lógica da ditadura, mesmo, por exemplo, no 28 de maio, como aliás no regime de Passos Manuel, o Passos Manuel governou durante nove meses e durante nove meses governou em ditadura. O que é que isto queria dizer? Não queria dizer que eles fossem muito maus, ou que andassem ali a prender toda a gente e a matar toda a gente. Queria dizer que eles suspendiam a constituição por razões de interesse maior e, portanto, os romanos tinham essa instituição que era a ditadura, que depois, obviamente, também muitas vezes era pervertida, foi o que aconteceu com o César, que foi nomeado a ditadura e que, a certa altura, proclamou-se ditador vitalício e acabou, como sabemos, na cercada do Senado, esfaqueado e morto por um conjunto de pessoas que representava o partido senatorial que era, digamos, o espírito da velha República Romana. República Romana. Sim, aliás, essa referência é engraçada, a referência ao Júlio César é engraçada porque quando ele regressa da França e atravessa o Rubicão, como não tinha ordem do Senado Romano para entrar nos limites da Itália, digamos assim, acaba cometer um ato de traição, não é? Portanto, já era indicativo daquilo que viria para a frente. Mas, Rui, a procura... Qual é a diferença desses exemplos que tu referiste relativamente à Antiguidade Clássica e, neste caso, à Roma Antiga? Qual é a diferença para 1776, naquela altura em que os revolucionários americanos fazem a sua Declaração de Independência e depois, posteriormente, à Revolução? É o facto, realmente, de eles terem o conhecimento que se passou na Antiguidade Clássica. Eles tinham o conhecimento que se tinha passado, liam e conheciam os exemplos do passado e, precisamente, por causa disso, conseguiram extrapolar ideias novas sem perverter o princípio que estavam a defender, que era o princípio da autonomia e da independência dos cidadãos perante a lei. É isso que me vem à cabeça neste momento, quer dizer, o facto de eles conhecerem... Aliás, deixem-me fazer uma referência. Em 1821, o John Quincy Adams, portanto, o filho de John Adams, já não era presidente e era secretário de Estado norte-americano e ele faz uma declaração muito interessante. Há um contexto internacional para esse efeito e ele tem que fazer uma declaração sobre a postura da América relativamente ao próximo... ao mundo, não é? Aquilo que... ao globo. E ele faz um discurso que é conhecido Monsters to Destroy. E, portanto, o que é que ele diz? Ele diz, basicamente, que as ideias que estão simbolizadas na Revolução Americana não permitem que os Estados Unidos vão para esse mundo fora à procura de monstros para destruir. E, portanto, o que é que está aqui subjacente na minha leitura? É que eles não querem impor a liberdade. A liberdade tem que ser conquistada pelos próprios povos. E, portanto, naquela altura, em 1821, os Estados Unidos não iam para o exterior para impor a democracia ou aquilo que eles tinham feito. Apoiariam isso e... Apoiariam qualquer povo que chegasse por ele próprio a essa conclusão. Como nós sabemos, anos mais tarde, basta ver as presidências do McKinley e do Theodore Roosevelt, os americanos tiveram uma política expansionista enorme nas Caraíbas e no Pacífico, não é? Porquê? Porque estavam... O que é que eles queriam? Queriam consolidar poder político e poder económico. E, portanto, ao longo do tempo, como nós já referimos, o contexto político, o entendimento político vai desenvolvendo, vai se desenvolvendo e vai se alterando. E, portanto, aquilo que foi dito em 1821 por um secretário de Estado norte-americano, e um de reverência, que é uma pessoa... Se conhecem pouco sobre o John Quincy Adams, deviam ler um bocadinho mais, porque ele é... Aconselho a que leiam sobre ele, porque ele é realmente um homem excelente. Uma mente, na minha opinião, muito esclarecida, por volta do 1900, o Roosevelt acho que foi até em 1908, se não me engano, estamos... O Theodore Roosevelt. A política externa norte-americana mudou-se, ao ponto de começar a interferir no contexto de outros povos. E nós sabemos que... Qual é a diferença... Qual é uma diferença que me poderão apontar quando eu faço esta referência? É pá, não havia... Nós sabemos que as relações só começaram a popular e a preencher o mundo depois da Segunda Guerra Mundial, porque até lá eram colónias e eram em mil... Compreendos, não é? Com o fim do colonismo, essas coisas todas, sabes bem a que eu me refiro, só nessa altura que as nações começaram a aparecer e começaram a pedir independência. O caso mais paradigmático e mais inteligente é capaz de ser o caso inglês, o que eles fizeram da Commonwealth, com a Commonwealth, apesar de serem estados independentes que continuaram a fazer parte de uma comunidade transnacional. E nesse aspecto, o exemplo da Índia e do Paquistão é muito interessante, a independência da Índia e do Paquistão, que era parte integrante da Índia, como tu sabes, não é? Portanto, se te recordas, durante a Segunda Guerra Mundial o Gandhi fez campanha contra a Segunda Guerra Mundial. O GINA, que era o principal líder da comunidade islâmica e muçulmana da Índia, apoiou os britânicos. E quando, no fim da Segunda Guerra Mundial, a Inglaterra finalmente é obrigada a dar independência à Índia, acabaram por se formar dois partidos, dois países, não é? Portanto, a Índia, a República Indiana e a República Islâmica do Paquistão. É um caso interessante também para referir, mais no contexto constitucional, mais a Índia. Mas, voltando àquilo que nós estávamos a dizer, esta desconfiança, e apesar da predominância é um fator que não é irrelevante de todo, nem pode ser de maneira nenhuma desconsiderado, que é a religião, há, como tu dizes, duas diferenças fundamentais, no caso americano e no caso francês. Porquê? Porque, como também referiste, a liberdade de religião, pelo facto daquilo não haver uma única obediência nos norte-americanos, permitiu o seguir de um caminho completamente diferente daquilo que se passou em França. E aí eu estou perfeitamente de acordo contigo, quer dizer, é natural, por isso mesmo, por fatores como estes, que as revoluções tenham andado num caminho completamente diferente e eu acrescento àquilo que tu disseste, que é a parte cultural, que na minha opinião não pode ser ignorada. A cultura francesa do século XVIII não é a mesma cultura que os americanos têm. Pois há, Vicente, já agora, se me permitirem, eu tinha ido há pouco e aqui há a Constituição de 1922, que as pessoas têm muita ideia que este período da Reção Liberal Portuguesa foi anticlerical e foi irreligioso, ou até antirreligioso, apenas para dizer isto. A Constituição Portuguesa de 1922 começa desta forma, em nome da Santíssima e Indivisível Trindade, as Cortes Extraordinárias e Constituintes da Nação Portuguesa e por aí vai. Ou seja, o fundamento, digamos, a legitimidade última do poder das Cortes residia na Santíssima e Indivisível Trindade. Quanto à religião e à sua organização propriamente dita, há aqui um artigo, que é o artigo 25 da Constituição, que diz assim, a religião da Nação Portuguesa é a católica apostólica romana. Permite-se, contudo, aos estrangeiros o exercício particular dos seus respectivos cultos. Ou seja, não se admitia sequer a ideia de que um português pudesse ter outro culto religioso que não fosse o católico apostólico do rito romano. Portanto, vamos... Aliás, deste ponto de vista, a Constituição de 1926, do João Pedro, que era mais conservadora em muitos aspectos, era do ponto de vista da liberdade religiosa mais flexível do que a própria Constituição de 1922. Bem, mas, ó Vicente, então se me permitires, pá, eu gostava só de dizer o seguinte, do ponto de vista daquilo que eu acho muito importante para as revoluções liberais, para a ideologia liberal e para as ideias liberais e para o pensamento liberal decorrente deste ciclo revolucionário das revoluções atlânticas, é, por um lado, sem dúvida, a questão da separação de poderes, mas a separação de poderes em si mesmo não esgota nem o ideário liberal, nem é suficiente para caracterizar o ideário liberal neste período e é por isso que nós fomos à República Romana. Já havia separação de poderes e separação de poderes que, aliás, foi tecnicamente aproveitada pelos convencionais de Filadélfia, mas não havia nem liberdade, nem liberalismo, nem Constituição, no sentido moderno da palavra. O que falta são duas coisas. Por um lado, mais uma vez, a questão da garantia dos direitos, mas mais importante que tudo isto, a questão essencial do liberalismo, de volta a dizer, e foi por isso, por esta parte que eu comecei as minhas intervenções de hoje, é a questão da legitimidade última do poder. E é aqui que o liberalismo é profundamente inovador, é que a legitimidade do poder político passa a residir na tal ideia da nação, fosse o que fosse a nação. E é a partir daqui que todos os atos do poder e todas as decisões essenciais do poder têm que ser aferidas. Portanto, a questão da soberania nacional é, digamos, o grande contributo que o liberalismo traz, do meu ponto de vista, o liberalismo oitocentista, traz para a modernidade. É evidente que há muita gente que não gosta disto, há muita gente que defende a teoria de que no passado, antes do liberalismo, havia uma ordem natural entre o rei e o povo e que tudo funcionava bem e que toda a gente era feliz. Bem, isto é um mito romântico que foi muito criado ali no fim do século XVIII e na primeira metade do século XIX, do meu ponto de vista não corresponde minimamente à realidade dos fatos. A vida não era cor-de-rosa na Idade Média, embora não fosse a Idade das Trevas que, em termos sociais, bem evidente, em termos inclusivamente do acesso à propriedade, o acesso à propriedade na Europa dos comuns, das pessoas que não pertenciam nem ao clero, nem ao alto clero, nem à nobreza. Nós temos, aliás, de ter cuidado com isto, porque havia, quer no clero, baixo clero e na nobreza, abaixo da nobreza, que tinham condições financeiras também muito precárias, portanto não podemos achar que o clero e a nobreza fossem todos a mesma coisa, mas efetivamente os comuns, as pessoas comuns, as pessoas que viviam nos campos, não tinham sequer direito de propriedade. Podiam ter, podiam ter, enfim, algumas terras em regime de compropriedade com nobres ou com clérigos, mas depois aquilo que, as obrigações que incidiam sobre essas pessoas eram tal ordem que, na prática, eles não eram proprietários de coisa nenhuma. Basta dizer, por exemplo, que os servos da gleba, os chamados servos, eu peço desculpa, os chamados servos da gleba até muito tardiamente na Europa não têm sequer a possibilidade em vida, e depois em morte obviamente só em espírito, de se separarem do seu pedaço de terra a que estavam toda a vida destinados, a trabalhar. Portanto, como é evidente, isto não é um panorama cor-de-rosa e por isso o liberalismo foi muito importante, porque vem libertar no sentido económico e no sentido social milhões e milhões de pessoas. Bem, não tenho nada a opor, pelo contrário, estou plenamente de acordo, aliás, posso fazer aqui duas referências que é interessante, quer dizer, quando os direitos do homem, quando é feita a Declaração Universal dos Direitos do Homem em França, e é curioso que nós hoje em dia, como tu já referiste, estamos a falar de direitos de primeira geração, mas hoje em dia, como nós sabemos, nós aliamos os direitos aos deveres, quer dizer, são as fases das duas moedas. Naquela altura não era bem assim. E nessa Declaração, que elenca não sei quantos direitos, só uma vez é referida a palavra dever e é para reforçar o direito, que é curioso. Mas contemporâneos dessa altura, como o Novales, o filósofo e poeta alemão, ele tem esta expressão curiosa. Direitos do homem. Vamos falar de direitos do homem? Como se eles existissem? Sede homens e os direitos virão até vós naturalmente. Portanto, ele estava aqui, põe, em certa maneira, na sua visão romântica, nós sabemos que o Novales é um dos poentes do romantismo alemão, que põe em causa a necessidade de alguma instituição escrita, de alguma proclamação que depois será aceita ou que tem vigência sobre todos aqueles que estão no âmbito daquele território, para instituir direitos. Portanto, eles acham que ele defendia uma posição diferente. E o Marx, naquele texto tenebroso sobre a questão judaica, em 1844, ele faz um ataque cerrado, precisamente, aos direitos militares e sobretudo à pobreidade privada. Nós sabemos que a pobreidade privada estava nos antípodos daquilo que era o pensamento do Marx, mas, o pensamento marxista, mas estou de acordo contigo porque não é só a questão da separação dos poderes, não é só questões de abrangência, de maior abrangência, há realmente situações que têm a ver com a capacidade do indivíduo, não é? E daquilo que ele pode ter em termos políticos, económicos e sociais. Estou, aí estou perfeitamente de acordo. Eu queria-te aqui, de certa maneira, lançar um pequeno repto que é, pá, tu, independentemente, as pessoas já sabem que nós nos conhecemos há muitos anos e que somos amigos e que temos alguma, alguma familiaridade de pensamento. Também já perceberam que quando não estamos de acordo dizemos perfeitamente sem qualquer tipo de problema e que pomos aqui ideias ou perspectivas diferentes, precisamente, para ajudar a que o quadro de pensamento seja mais amplo e que visões, que as visões não sejam integralmente uniformes sobre o tema. Mas tu acabaste de escrever um livro magnífico sobre o contexto liberal em Portugal e eu gostava de te ouvir um bocadinho sobre esse assunto e eu, dentro daquilo que sei pouco, poderei até complementar essas ideias ou esse saber que vais partilhar conosco. Gostava só de pôr de lado esta parte da questão americana, da revolução americana, dando um salto no tempo. E eu vou referir o Andrew Jackson. O Andrew Jackson tem uma coisa particular. As pessoas, não sei se a maioria das pessoas têm esta noção. O Andrew Jackson é o primeiro presidente que é eleito que não fazia parte da elite da costa leste que fez a revolução americana. E se nós tivermos um período muito interessante, como tu já referiste, e eu tenho apreciação também pessoal pelo Thomas Jefferson, que é, há uma mudança com ele que até, de certa maneira, alguns autores dizem que é chamada da democracia jefersoniana, o enquadramento americano modifica-se com a eleição do primeiro presidente que não faz parte da tal elite da costa leste revolucionária, digamos assim, daqueles que lutaram pela independência. E qual é a noção que eu faço? Não sei se concordas com isto. É que eu acho que o Jackson é aquela pessoa que, ou será o exemplo que melhor corporiza a ideia do Alex Stockville para a democracia na América. Não sei se concordas com esta ideia. Gostava-te ouvir um bocadinho já o teu contraponto sobre esta alteração na maneira de encarar todo o enquadramento americano depois da eleição do Andrew Jackson. Não tenho muito a acrescentar, acho que sim, não tenho isso, não posso dizer muito mais para além disso. Não sei se o Jackson foi o paradigma, ou encaixa no paradigma do Tocqueville, nem sei se o Tocqueville propriamente tem algum paradigma. O paradigma do Tocqueville em relação aos Estados Unidos da América é de facto, do meu ponto de vista, a ideia democrática, que para ele era uma ideia ainda estranha, porque repara, a ideia democrática é a ideia da República, porque o Tocqueville quando sai aqui de França para ir para os Estados Unidos, vinha vacinado de República, porque a experiência republicana francesa foi a primeira República francesa, foi sinistra, como todos nós sabemos, porque foi extraordinariamente violenta, extraordinariamente sanguinária e, portanto, ele quando chega aos Estados Unidos fica admirado, porque é que aquela República funcionava bem, não é? Enquanto que aquela República que ele tinha conhecido tinha sido uma desgraça. Portanto, eu acho que esse é o grande paradigma em relação aos Estados Unidos, República e democracia. Se o Johnson, de facto, é, digamos, de certa forma, um homem que surge na contracorrente daquilo que era a tradição quase elitista do poder norte-americano, provavelmente isso estará ajudado a que estes valores essenciais da democracia possam ter sido reforçados por esse facto. Portanto, Vicente, aí não tenho muito mais a acrescentar. Não, eu diria, só para complementar, se me permites, era, portanto, fazer aponto com aquilo que tu disseste, é porque realmente, na leitura que eu faço, é que o Andrew Jackson, nós passamos para a era da democracia do homem comum, porque como tu sabes naquela altura… Mas, aliás, para me dizer, Vicente, até, de tal maneira será assim que, já há pouco, quando falámos na religiosidade dos americanos, é evidente que isto é uma figura de estilo, mas quando o Jefferson, que estava em Paris, qualificou o resultado da Convenção de Filadélfia, disse qualquer coisa deste género, que aquilo tinha que ser, de facto, uma grande obra, porque aquilo tinha sido uma reunião de semideuses. A Convenção de Filadélfia tinha sido uma reunião de semideuses. Portanto, de tal forma, eles consideravam. Portanto, acho que sim, essa tua interpretação, que é uma interpretação muito interessante, eu penso que, provavelmente, corresponderá à verdade dos factos. Rui, não queres dar aqui umas palavras para nós todos sobre o conteúdo que eu livro e aquilo que consideras mais importante para a construção do liberalismo em Portugal? Vicente, olha, eu agradeço. Posso fazê-lo, sem vos maçar, mas brevemente. Aliás, posso também aqui dizer que nós vamos apresentar o livro, não sei se tem conhecimento disso, no dia 8, é já na próxima semana, e vai ser muito engraçado, porque eu vou falar pouco, e por isso é que vai ser muito engraçado. E os convidados vão ser duas pessoas que conhecem, um deles o Carlos Guimarães Pinto, e o outro, um velho histórico do liberalismo português, que é o Pedro Arroja, e a despesa da sessão vai ficar, essencialmente, por conta deles. Também estará presente a Ziz da Seabra, o Thelma Zé de Fernandes, eu próprio, obviamente, sou autor do livro, também lá vou estar. Portanto, estão todos convidados, vai ser ali na Casa do Vinho Verde, na Rua da Restauração, às 18 horas, vai ser uma coisa rápida, entre as 18 e as 20, às 20 horas, eu prometo que devemos estar todos cá fora. Mas, portanto, sou um livro, ó Vicente, para já, agradecer as tuas palavras elogiosas, eu francamente não acho que aquilo tenha ali tanta qualidade quanto isso, acho que é um trabalho esforçado, em alguns aspectos relativamente inovador, porque eu trago ali algumas coisas que não são muito conhecidas em Portugal, e que quem conhece, eu acho que nunca trabalhou como eu trabalhei, nomeadamente uma das figuras que eu considero mais importantes do fim do século XVIII, e ainda durante uns anos do século XIX, já que ele morreu em 1818, que é o António Ribeiro dos Santos, eu acho que já falei nele há duas semanas, que é, eu acho que é um, devia ser uma espécie de patrono do liberalismo português, se o liberalismo português tivesse que o ter, eu acho que seria sem dúvida o Ribeiro dos Santos. E, portanto, um livro, desse ponto de vista, tem talvez esse mérito, porque trabalha algumas coisas que nunca tinham sido trabalhadas em Portugal, pelo menos do ponto de vista que eu trato. É um livro que tem duas partes completamente diferentes. Tem uma primeira parte que ocupa cerca de um terço do livro todo, que é sobre a teoria liberal, a teoria política liberal, nos seus aspectos fundamentais, e aí distinguindo essencialmente duas grandes tradições liberais, que são a inglesa e a francesa, que têm raízes completamente diferentes, têm pressupostos completamente diferentes, e depois vão ter resultados completamente diferentes. Isto tem a ver com aquilo que nós estamos aqui a conversar desde o começo da manhã de hoje, com a Revolução Francesa, com a Revolução Inglesa e também com a Revolução Norte-Americana, que, de alguma forma, é feita em nome dos valores do velho liberalismo, ou, enfim, liberalismo é uma palavra forte que ainda não existia nessa altura, mas em nome das tradições, das velhas tradições de liberdade, que os ingleses, desde a Magna Carta, desde 1215, reclamam. Portanto, esta é uma primeira parte do livro. O que é que foi o liberalismo, ou o que é o liberalismo, nas suas ideias, do meu ponto de vista, fundamentais, o que é que são estes dois liberalismos, que ainda hoje existem. Nós, por exemplo, quando falamos da Escola Austríaca de Economia, nós não estamos a descrever um fenómeno que tenha surgido no fim do século XIX na Áustria. Quer dizer, os austríacos de que nós falamos são, essencialmente, herdeiros de uma tradição liberal, à qual nós a chamamos de um liberalismo clássico, que é precisamente esta tradição anglo-saxónica, muito afastada do liberalismo francês, do chamado liberalismo francês. E, por isso, é importante nós percebermos a genealogia das ideias defendentes. Bem, depois, o que é que eu procurei fazer? Procurei olhar para o nosso século XIX. Nós estamos sempre a dizer, ah, nós não temos liberalismo em Portugal, não tivemos liberalismo em Portugal. É um erro. E o que nós podemos, no limite, dizer é que o liberalismo de que nós mais gostamos, em Portugal, nunca teve realização, como se calhar também muitas outras coisas nunca se realizaram em Portugal. Portanto, aquilo que eu quis depois perceber é o que é que foi esse liberalismo português do século XIX. E aí tive algumas surpresas, porque quando nós pensamos que somos muito influenciados pela França, na cultura, hoje insististe bastante e muito bem, nos aspectos culturais, são muito importantes, mas nós quando pensamos que somos um filho espiritual e cultural da França, e que fomos, e que todo o nosso liberalismo francês do século XIX é um liberalismo francófono, eu cheguei à conclusão contrária. Mesmo a Constituição de 1822, não se pode dizer que fosse uma Constituição afrancesada. Era uma Constituição muito progressiva para o tempo, se quisermos. Era uma Constituição que hoje qualquer monarquia europeia teria orgulho em poder tê-la. mas não era uma Constituição necessariamente afrancesada, nem sequer a Constituição do Passos Manuel, que foi a Constituição de 1838, que esteve em vigor também pouco tempo, apenas até 42. Já a Carta Constitucional, que é feita pelo Dom Pedro e que no essencial é uma réplica da Constituição brasileira de 1824, a Carta Constitucional é profundamente conservadora e de um conservadorismo muito anglo-saxónico. E não é de espantar, porque uma das figuras que mais influenciou a filosofia que está na Carta Constitucional foi o Benjamin Constant, que apesar de ser suíço e, portanto, muito afancesado, era um homem muito influenciado pelo liberalismo de tradição ou de raiz anglo-saxónica, como aliás o próprio Montesquieu, que o Montesquieu, que o Montesquieu, como disseste muito bem, teve durante muito tempo a Inglaterra e é muito influenciado pelas ideias inglesas, pelas ideias do Locke, da separação de poderes do Locke. O Locke não tinha uma separação de poderes como a de Montesquieu, mas também a tinha tripartida, era o poder executivo, o poder maior, e o poder federativo, que ele considerava que o judicial estava acima de tudo isso, a função judicial. Portanto, o que é que eu procurei nessa segunda parte do livro fazer? É para perceber o que é que se passou aqui. E, portanto, a minha conclusão final é que nós, se calhar, fomos mais influenciados por uma filosofia constitucional de natureza, de raiz anglo-saxónica, que é com a criação daquela velha figura do poder moderador para o rei, que é exatamente uma figura criada pelo Constant, pelo Benjamin Constant, apesar de nós termos cá tido um grande pensador, que foi o... foi o Silvestre, já digo o nome dele, que reclamava para si a autoria da criação dessa figura, o Silvestre Pinheiro Ferreira, o melhor recente, peço desculpa, e então, pronto, foi isto que eu fiz, foi isto que eu fiz. Agora, o nosso liberalismo não é grande coisa, não era grande coisa, bom, lamento dizer, mas ainda hoje também não é. que liberalismo é que nós tivemos no século XX? Quem é que nós tivemos? Que pensadores liberais e que influência teve? Eu já não digo liberalismo anglo-saxónico, qualquer espécie de liberalismo no século XX. Tivemos nenhuma. A Primeira República foi uma balbúrdia. Em 15 anos tivemos cerca de 50 governos. Acabou, teve períodos de guerra civil violentos e acabou com a proclamação de uma ditadura à romana que depois se transformou numa ditadura moderna do doutor António de Oliveira Salazar. Depois, até 74, tivemos um regime de supressão democrática que não pode considerar-se propriamente um regime liberal com a lei do condicionamento industrial. Basta falar nisto para nós percebermos o que aquilo era e o que aquilo não era. Entramos em 74, começamos uma revolução e temos ali um período ainda que breve de quase uma ditadura comunista mas depois isto democratizou-se mas ali um feito que foi fatal que foram as nacionalizações de 1975. Portanto, nós temos tradição liberal em Portugal no século XX também não temos e vale a pena perceber um bocadinho porque é que nós não temos isso e isso é outro assunto que eu acho que vale a pena nós discutirmos é porque é que nós não temos tradição liberal em Portugal. E aí, eu vou ao Alexandre Colano mas para tirar uma conclusão um bocado diferente daquela com o Alexandre Colano tinha a teoria de que nós tínhamos sido na Idade Média e no início do período moderno um estado em que os municípios praticamente governavam o país. Eu acho que de facto nós tínhamos uma grande rede municipal mas eu acho que os municípios portugueses com algumas honrosas exceções não são muito diferentes do que aquilo que são hoje. São instrumentos de poder para pequenas elites locais muito dependentes do estado central e que no caso português medieval serviam e muitas vezes foram instrumentalizadas pelos reis para fazerem o contraponto ao senhor Ius e à nobreza terra-tenente. Portanto, eu acho que nós não temos nenhuma tradição de centralização da autonomia local em Portugal. Fomos sempre praticamente um estado muito centralizado e muito dependente do poder público. e é por isso que nunca tivemos liberalismo é por isso que todas as nossas grandes hipopeias foram feitas sempre debaixo da asa do estado fosse a expansão para o oriente fosse depois no século XVIII a exploração comercial do Brasil sob a égide do Marquês de Tombal que foi talvez o maior estatista que nós tivemos em Portugal mais até eu acho que Vasco próprio Vasco Gonçalves no século XX infelizmente é o país que temos. Então tu não fazes nenhuma ligação não há pouca influência das relações americana e do contexto anglo-saxónico? Há imensa repara toda esta gente era lida já no fim do século XVIII e durante o século XIX são todos aliás uma coisa que eu não sei se tu sabes o Jeremy Bentham chegou a oferecer um projeto de uma constituição a Portugal exatamente neste período das Cortes Constituintes de 1821-1822 aliás o Bentham dizia qualquer coisa do género que só havia de facto verdadeiro liberalismo ou verdadeiro parlamentarismo em dois países do mundo nos Estados Unidos da América e em Portugal porque é que eu achava isso de Portugal para mim é um mistério mas pronto mas era lá a ideia dele mas portanto há com certeza que há o Vicente nós tivemos grandes o problema é este nós tivemos nós quando olhamos para as reformas do século XIX do liberalismo português nós temos duas coisas diferentes uma coisa são as reformas políticas e desse ponto de vista nós seguimos a cartilha toda tivemos constituições tivemos declarações de direitos fizemos governos constitucionais e tudo isso a outra questão é a economia e do ponto de vista da economia meu caro amigo todos os protagonistas do liberalismo português com exceção destes homens de 1820 eu digo com exceção porque nós nunca poderemos saber o que é que eles fariam a governar o Estado porque eles praticamente nunca o fizeram e depois em 1834 quando Dom Pedro ganha a guerra civil e o liberalismo triunfa os homens de 1834 já não são os homens de 1820 portanto nós nunca saberemos mas portanto repara do ponto de vista da economia nós somos sempre estatistas e protecionistas eu já disse isto acho eu nós fomos sempre inimigos do livre-cambismo fomos sempre inimigos de uma ideia de estabelecermos relações comerciais abertas com outros países e portanto fomos sempre protecionistas os setembristas eram protecionistas os cartistas eram protecionistas e os miguelistas eram protecionistas toda a gente era protecionista por isso faltou-nos essa componente fundamental da liberdade económica que foi o que permitiu noutros países que se fizessem revoluções industriais e que surgisse uma burguesia que era capaz de viver à margem do Estado e que desejava que o Estado não interviesse nas suas vidas portanto foi isso que nos faltou Já agora uma pequena provocação achas que o facto de termos expulsado os judeus também tem aqui alguma responsabilidade na incapacidade de criarmos riqueza económica Vicente eu acho que nós nunca expulsámos os judeus nós aí fomos muito mais inteligentes que os espanhóis que os reis católicos nós expulsámos os judeus e depois criámos os cristãos novos portanto eles ficaram sempre mais ou menos por aqui houve muitos que saíram obviamente mas eu acho que não eu acho que essas investações podem ser feitas e há sempre qualquer contribuição em relação portanto para a verdade final há sempre qualquer contribuição que venha de todo este tipo de avaliações mas nós nunca podemos encontrar no ponto de vista uma causa única para explicar fenómenos complexos como estes fenómenos são porque repara portanto os judeus podiam ter eventualmente ser homens muito ligados ao comércio à finança à ideia do lucro como uma ideia saudável de dinamização da vida social que obviamente o é mas volta a dizer será que nós expulsámos os judeus será que o Dom Manuel expulsou os judeus mas eu tenho as minhas dúvidas ele expulsou para ficar bem com o Papa e aqui com os vizinhos para os reis católicos mas a seguir criou um estatuto que era o estatuto dos cristãos novos ai Virgem Maria aqui entre outras coisas permitiu que se desenvolvessem as alheiras como vocês sabem que em boa medida resultaram dessa perseguição aos judeus ou desse disfarce que os judeus faziam para fazerem de conta que comiam carne de porco não é? por isso acho que é uma hipótese que nunca deve ser desconsiderada ajuda a perceber as coisas não esgota o nosso problema a explicação do nosso problema e eu aproveitando esta deixa do Rui e alguns dos temas que ele referiu volto a insistir na componente cultural e para responder a uma das perguntas que já foi aqui colocada o que é cultura política o Rui acabou de referir um pensador que é muito importante que é o Benjamim Constante eu já referi isto na última conferência na conversa que nós tivemos e vou voltá-lo a fazer porque eu acho que é fundamental o Benjamim Constante escreve um livro que é importantíssimo na minha opinião que é uma cooperação que ele faz entre aquilo que havia na Antiguidade Clássica e nos tempos modernos é mesmo da liberdade dos antigos face à liberdade dos modernos e uma das coisas que ele refere é a participação é muito importante participar no sistema no sistema político se nós quisermos aqui contrariar um pequeno chavão comunista que eles dizem que a soberania é do povo a verdade é que a soberania só é do povo se o povo participar ativamente na democracia se não o participar se não se desleixar nas suas nas suas nas suas responsabilidades cívicas e uma delas é é votar não é a última mas é votar alguém em último caso que é o que tem acontecido alguém decide por essas pessoas Alguém pode só fazer aí uma pequena chega eles dizem que a origem da soberania é popular mas não dizem que o exercício da soberania é do povo atenção certo o exercício da soberania é da vanguarda do proletariado que é certo eu estou completamente de acordo como nós sabemos o que interessa é quem manda os nossos os nossos amigos comunistas nesse aspecto são muito pragmáticos e têm uma aliás já agora fazendo aqui outra 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 comparação eu li o manifesto do partido comunista e li o Mein Kampf do Hitler e o Mein Kampf do Hitler tem esta coisa muito interessante o Hitler dedica dois capítulos do livro à capacidade de propaganda dos marxistas por quem ele tinha uma grande admiração só para terem esta noção não é crime nenhum ler o manifesto do partido comunista nem é crime nenhum ler o Mein Kampf do Hitler aliás acho que os dois são essenciais é crime é não os ler é isso mesmo Rui é isso mesmo e portanto voltando aqui àquela questão da cultura o que é que se passa qual é a diferença a liberdade teoricamente deve nascer de baixo para cima não é de cima para baixo aliás quem melhor escreveu sobre este assunto ou sobre esta perspectiva na minha opinião foi o Woodrow Wilson o presidente norte-americano que antes disso tinha sido professor universitário e que tem realmente reflexões muito boas sobre o comportamento e a formação da liberdade muito interessante mesmo outra recomendação que deixo aqui e qual é a grande diferença é que uma a cultura política é precisamente a necessidade e a obrigação de participar num sistema político a partir do momento em que nós entramos em democracia representativa se nós deixamos ter uma palavra direta sobre as decisões que são impostas sobre nós próprios por terceiros a quem delegamos essa capacidade de representação então temos que fazê-lo de várias maneiras não é só no voto na minha opinião na minha começa e é uma coisa que eu defendo há anos com uma simples pergunta enviem um e-mail quando há coisas que vos agradam enviem um e-mail aos 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 vossos deputados eleitos pelo vosso circo com questões que querem apresentar isto nós não fazemos os jornais americanos estão consecutivamente inundar as caixas de correio ou a comunicar os seus representantes sejam eles do congresso sejam eles do senado sobre questões que são decididas pelo poder legislativo norte-americano e que os seus constituintes os seus aqueles que são são representados pelo senador ou pelo congressista não gostam e querem questionar nós não temos este hábito não temos este hábito de questionar os nossos eleitos e isto é na minha opinião faz parte da cultura faz parte como o Rui referiu aqui nós é uma coisa o facto de nós sermos ele deu aqui vários exemplos ao longo da nossa história em vários períodos de tempo distintos que abarcam quase dois séculos nós somos centralistas e protecionistas e enquanto não mudarmos este tipo de na minha opinião não mudarmos este tipo de conduta e a conduta modificamos todos nós individualmente vai ser difícil esperar coisas diferentes na minha opinião mas é que o problema neste momento o problema português é que o sistema eleitoral também não permite essa tutela porque nós por exemplo os ingleses os ingleses têm aquilo dividido em 650 círculos uniluminais cada deputado começámos por um círculo com mais um voto que o outro que fica em segundo lugar isto obriga-os eles têm escritórios nos seus círculos eleitorais onde vão sempre todas as semanas passar um dia ou dois para dar explicações aos seus eleitores senão na eleição seguinte não são eleitos nós temos aqui um sistema onde nós votamos e elegemos quem não sabemos quer dizer ignoramos completamente quem é o segundo terceiro quarto e portanto como é evidente isto não ajuda à tutela do exercício do poder político portanto agora voltei uma pergunta ao Vicente tu disseste e bem nós não estamos habituados a controlar que nos governem os nossos supostos representantes eu pergunto como é que isso pode ser feito em Portugal ao Rui vamos lá a mesma coisa as coisas fazem-se de duas maneiras distintas basicamente uma delas é dentro da lei a outra é fora da lei ou seja por uma revolução ou dentro do quadro constitucional que existe dentro do quadro constitucional que existe eu aí vou puxar a brasa à minha sardinha como foi dito aqui pelo Bruno eu sou um dos estudadores da iniciativa liberal uma das coisas que nós apresentámos no nosso programa eleitoral foi precisamente a mudança do escrutínio da escolha dos deputados passar de listas pluriluminais para listas uniluminais é evidente que nós não vamos conseguir isso com deputado nem com cinco nem com seis e portanto gradualmente temos que começar a difundir esta ideia nas pessoas que as pessoas vejam que há alternativas legislativas ou políticas que apontam para uma decisão e uma visão que realmente faz ou que garante maior responsabilidade e responsabilização daqueles que são eleitos e portanto mais uma vez está aqui suja antevente num problema que falei há um bocado que é a participação cívica isto está matematicamente aliás está matematicamente comprovado e uma das pessoas mais refletivas sobre este assunto foi o Robert Dal como tu deves saber quer dizer quanto menos pessoas votarem quanto menos pessoas votarem mais facilmente os atuais representantes eleitos têm certeza de serem ou eleitos ou reeleitos nos seus cargos e nós estamos a falar de pessoas bem eu vou dar um exemplo quer dizer o António Costa o nosso primeiro-ministro entrou na política em 1986 ou qualquer coisa assim que medidas diferentes é que ele aponta ao longo destes anos todos nós temos nós fazemos a mesma coisa como o Rui referiu o ano de 1975 é dantesco para a economia portuguesa mas a partir do momento em que nós tivemos uma constituição em 1976 desde essa altura até hoje que as soluções que nos apresentam são sempre iguais desculpem lá quer dizer fazer as mesmas coisas e esperar resultados diferentes é ilógico e portanto Rui eu sei que isto é uma coisa que refere que requer que requer tempo mas é começando a dar oportunidade a pessoas que estão a apresentar propostas que são diferentes que é o nosso caso desculpa lá ter puxado a brasa à minha sardinha e já agora quer dizer tu sabes perfeitamente que há razões para que o enquadramento constitucional seja como é e uma delas tu acabaste-te a referir quer dizer nós estivemos na primeira república quantos governos? 50? pois não havia estabilidade política e portanto como tu disseste como tu disseste está sem som Rui está sem som estava a dizer houve um que começou de manhã e a hora do almoço já tinha acabado pronto é isso portanto quer dizer para todos os efeitos é como tu dizes veio aquela aquela ideia hoje em dia é uma ideia romântica da ditadura como causa de estabilidade para ver se é possível chegar aqui a um consenso no Mirço recentemente foi a Manuela Ferreira Leite que até disse isto ia tudo ao sítio com um meio com a democracia com os meses com a democracia suspeita exatamente pronto e portanto quer dizer eu acho que as mudanças como um liberal e como conhecedor das ideias liberais ou com algum conhecimento das ideias liberais acho que isto muda de baixo para cima não deve ser mudado de cima para baixo na minha opinião e é por isso que é fundamental eu passo a vir a dizer isto há muitos anos quer dizer mais do que arranjar programas para as pessoas votarem ou seja lá o que for é preciso convencer as pessoas que algumas ideias são más e outras ideias que se calhar elas pensam que são más são boas ou seja enquanto não houver um leque muito alargado de pessoas convencidas que o seu livro é uma péssima ideia que é uma ideia perversa e que se calhar no liberalismo ou nas ideias liberais que eu também não gosto muito dos ismos ou que nas ideias liberais podem encontrar melhores soluções para aquilo que são os seus problemas portanto se as pessoas não estiverem convencidas disto não há revolução possível que se faça não há partido liberal que chegue ao poder até por causa de uma perversidade é que muitas vezes nós vemos isso longe de mim pensar da iniciativa liberal que eu acho que é muito saudável mas muitas vezes nós vemos partidos liberais a chegarem ao poder depois chegam ao poder e fazem o exato inverso daquilo que andaram a propagandear por isso é mesmo fundamental que as pessoas que elegem os cidadãos estejam convencidas de que estas ideias são boas porque se elas estiverem convencidas disso depois quem é eleito em nome destas ideias já não poderá fazer muito diferente do que aquilo que se comprometeu a fazer é isso mesmo em siglas é como o Benfica e como o Porto ganham a perca para sempre nosso público seja assim porque eu até acho que a iniciativa liberal se desenvolveu como um projeto altamente cultural e ideológico que eu acho que é bastante bom porque vocês essencialmente giram em torno de ideias e de convicções e isso é mais importante que girar em torno de pessoas Obrigado Rui o objetivo é precisamente isso aliás o objetivo pelo menos que eu defendo individualmente e sei que é partilhado pela maioria eu não conheço toda a gente que faz parte em termos militantes faz parte da iniciativa liberal mas que sei que partilham que é exatamente a coerência quer dizer dentro daquilo que já referimos também na outra na outra conferência ou que falámos brevemente na outra conferência as ideias que são defendidas depois têm que ser coerentemente postas em prática não devem ser subvertidas apenas pelas dificuldades às vezes é difícil impor certas certas ideias mas é preciso fazê-las reparem a última promessa que começa a aparecer agora é de 750 euros de salário mínimo em 2023 2023 são eleições como nós sabemos portanto o António Costa está aqui a dar uma cenourazinha para as pessoas mas reparem na prática o que é que isto significa significa que o António Costa dará sempre pequenos aumentos e nunca vos dará ou nos dará a capacidade de nos podermos ver livres do socialismo até gradualmente que as coisas vão ser feitas e a autonomia não é aquilo que não é aquilo que não é aquilo que tudo isso se permitís interromper e peço desculpa aos presentes e aos ausentes pela expressão mas tudo isso é uma porcaria esta coisa de andar a dar migalhas às pessoas para comprar votos é um dos fatores de empobrecimento do país por um lado habitam-se às migalhas e por outro lado estão convencidas que também não conseguem melhor do que aquilo o que é preciso dizer às pessoas é que quem lhes pode dar uma boa qualidade de vida são as empresas e as empresas é quem gera riqueza e a riqueza gerada é que cria a possibilidade da distribuição de riqueza exatamente uma coisa que os filistas não percebem é que sem gerar riqueza não há riqueza distribuída eles pensam distribuir riqueza é fabricar notas ou criar crédito agora como nós já não fabricamos notas ainda podemos dar crédito é a mesma coisa que fazer dinheiro mas eles pensam isso essa coisa agora vai passar de 720 para 730 as pessoas já podem tomar mais um café todos os meses isto é uma brincadeira e estas cento de coisas têm que ser desmascaradas estes tipos têm que ser adjetivados são qualificados como aquilo que são que são os borrões se precisam empobrecer o país há décadas o PS está quase ininterruptamente no poder há 25 anos aparecem a dizer que vêm salvar o país mas o que? Vêm salvar o país deles mesmos só se for esta mentalidade para a assistencialista sempre por baixo é o que tem vindo a impobrecer o país e a condenar-lhe isto a não passar aliás precisamente quer dizer o socialismo pelo facto de nem volar por baixo não permite às pessoas que sejam capazes de desenvolver o potencial que cada uma delas tem e portanto não há dúvida quer dizer sem riqueza não há distribuição nem é preciso dizer distribuição de riqueza A gente até aplica-se por exemplo ao Serviço Nacional de Saúde lá já está ai o nosso Serviço Nacional de Saúde que bom que é ter um Serviço Nacional de Saúde para todos então o princípio é bestial até simpático e a gente é humano é um princípio humanista mas de que é que nos vale um Serviço Nacional de Saúde para todos em que depois as pessoas não têm consultas morrem na vista de espera de uma operação e nós sabemos que isso que se passa infelizmente por falta de recursos no nosso Serviço Nacional de Saúde agora o que temos de dizer é que este Serviço Nacional de Saúde terá sempre falta de recursos pela sua própria natureza e isto é que as pessoas também não entendem Certo, certo claro Olha, está aqui uma pergunta que eu não sei se o Bruno me permitir está aqui uma Sim eu também tinha uma já agora voltando um bocadinho atrás o tema da nossa conferência o Libra diz-me no poder Revolução Francesa A sensação que eu fico é que a Revolução aconteceu porque o mundo naquela altura o Luís XVI vivia um bocado alhado da sua realidade vivia no seu palácio em Versalhes apoiava a Revolução Americana com déficits gigantescos e a Revolução deu-se exatamente porque ele entretanto convocou umas cortes porque assim foi exigido mas havia aqui um alheamento da realidade eu não sei eu fiquei com esta perceção de que as coisas aconteceram porque houve uma espécie de um distanciamento e a Revolução assim se proporcionou esta é uma questão a outra questão é que será que a Revolução Francesa podemos falar em liberalismo no poder eu acho que as ideias que estiveram na género do iluminismo Voltaire Rousseau o Robespierre que era inicialmente contra a pena de morte que criou-se a declaração dos direitos do homem e do cidadão e depois descambou no terror não é da guilhotina será que conseguimos será que podemos falar do liberalismo no poder nessa altura a questão é para os dois Oi vamos lá ver uma coisa ao Bruno há sempre como o Rui como veio aqui referir para os dois e o Rui foi mais mais ilustrativo nesse aspecto nas monarquias nós havíamos sempre um distanciamento entre a monarquia e o povo quer dizer precisamente porque havia apenas considerando a nobreza eu creio que tinham que tinham que tinham aliás deixa-me dar-te um exemplo muito engraçado que é que pode ajudar se calhar a perceber isto quando quando foi criada a confederação dos estados alemães e estamos a falar depois no Congresso de Diana todos aqueles principados que faziam parte dessa confederação a certa altura foi formado um parlamento que se chamava a dieta em Frankfurt Frankfurt era uma das poucas era uma espécie de cidade de Estado uma espécie de cidade de Estado naquela altura que era independente e portanto também por causa disso foi decidido que seria em Frankfurt que a dieta ia ser criada repara quem é que estava representada nesse parlamento eram os reis não era o povo eram os reis ou os príncipes ou os grandes educados de cada um dessas entidades que faziam parte da confederação alemã que estavam representados não era o povo repara isto foi depois da revolução francesa as revoluções são momentos de ruptura são momentos que provocam mudanças mas elas não acontecem num estalar de dedos não é de um momento para o outro são gradualmente implementadas e portanto o que era antes o que vinha antes do antigo regime era uma sociedade completamente estratificada mesmo estratificada quase estanque e o povo nem sequer falava com o rei não tinha contacto nenhum ou qualquer meio de falar com o rei portanto não é de estranhar não é de estranhar que no princípio tenham acontecido essas diferenças que tu ou tenham sucedido essas diferenças que nós temos vindo aqui a falar e que depois dentro do encontramento de cada país tenham seguido caminhos diferentes certo? isto porquê que é diferente eu volto ao mesmo porquê que é diferente no porquê que é diferente no no contexto americano no contexto inglês americano e francês por causa da da cultura e da maneira como a sociedade estava as relações que se faziam entre a sociedade e no caso no caso americano que já havia de certa maneira havia alguns fragmentos vamos lá ver na Inglaterra desculpem fazer esta coisa a Inglaterra a certa altura com o Henrique VIII passou a ser anglicana portanto há uma rotura com o Papa a partir daí começaram a ver-se a Igreja Católica apesar dessa rotura não deixou de ter alguma influência na Inglaterra não tinha poder o rei não obedecia ao Papa de certa maneira não estava sobre a preponderância do Papa mas não deixou não desapareceu de todo da da Inglaterra e como o Rui referiu depois não só por causa da sucessão do Henrique VIII e da filha que ele teve a Maria que era filha da 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 a primeira mulher do Henrique VIII que era católica era espanhola e católica que durante muito tempo houve pressão por parte do imperador para que o Henrique não conseguisse aliás há uma série muito interessante que deu há uns tempos que é o Estudor não sei se tiveram que nada explica de certa maneira todas aquelas ilustra o que é que se passou e portanto até a morte de Thomas More vamos chegar temos um exemplo que é muito interessante nessa altura e portanto não vamos considerar que uma coisa modifica de um momento para o outro certo e porque é que porque é que porque é que há aqui um elemento que deve ser deve ser deve ser também considerado embora o princípio nós falámos disso também na última na última conferência quer dizer a liberdade igualdade e fraternidade é referida na primeira vez no discurso da servilização pelo menos que eu conheço é a mais antiga referência que é o discurso da servilização voluntária do Eduardo Bautier mas era também o mote do regimento do Robespierre o Robespierre enquanto militar teve num regimento que o mote era esse liberdade igualdade e fraternidade provavelmente influenciado pelo escrito da discurso da servilização voluntária não há não há não há eu não não consigo ser tão testativo para te explicar porque porque é que essas coisas porque é que se deu assim há uma há uma míria de alimentos que contribuíram para essa alteração e uma delas também é muito pragmática quer dizer as revoluções não se fazem sem o povo e portanto foi preciso manipular as massas para que as massas tomassem a bastilha porque sem essa manipulação das massas e o que é que lhes foi prometido foi lhes prometido precisamente que iriam de certa maneira ter os isto muito simplesmente os privilégios que caracterizavam as cúpulas que geriam o país também foi também foi simbólico e importante para que a revolução acontecesse além da pobreza e da fome que nós sabemos que graçava naquela naquela altura em que os franceses moveiam à fome e a corte francesa não lhes faltava nada não é? sim sim a Versalhes era era faustosa não é? Rui Rui Bom vamos lá primeiro sobre o Luís XVI vocês têm que ter a noção de que o Luís XVI era um bom homem mas é essencialmente o que o Luís XVI gostava de fazer era ferragem o Luís XVI Salheira não é? Salheira chamavam-lhe não é? Ele fazia ferragens chaves coisas assim ele tinha aliás nos palácios onde habitualmente residia tinha os seus ateliés para ir para lá trabalhar e martelar portanto isso era a vida dele em termos do dia-a-dia e tal mas tinha amassada ele não governava a França ou não eram os reis quem governavam a França pelo menos no tempo do Luís XVI ele não foi o Luís XIV há feito a conversa mas portanto depois realmente gastava-se muito dinheiro e a França em 1789 estava numa crise económica considerável concretamente e a coroa estava falida e uma das uma das questões que leva ou se calhar a principal questão que leva à convocação dos Estados Gerais é precisamente a intenção do Necker que era o Ministro das Finanças do Luís XVI convencer o terceiro Estado a dar mais uns dinheiro e a pagar mais uns impostos para tentar novamente recuperar a falência do Estado e esse foi também um dos motivos que levou à rebelião do terceiro Estado e quando nós falamos em terceiro Estado é preciso também ter isso consciente que o terceiro Estado não era o povo mínimo dos campos o terceiro Estado era a burguesia essencialmente portanto era gente que tinha poder financeiro o que não tinha era poder político agora em relação à questão saber o que é que aconteceu com a Revolução Francesa vamos lá em primeiro lugar não houve uma Revolução Francesa houve pelo menos quatro Revoluções Francesas a primeira Revolução Francesa que nós temos é muito semelhante à Revolução Americana e é muito semelhante à Revolução Gloriosa é uma Revolução burguesa constitucionalista que aliás depois se repercute na aprovação de uma Constituição que é a Constituição de 1791 que é uma Constituição perfeitamente liberal no sentido mais saudável da expressão só que a Constituição de 91 praticamente não teve aplicação porque aquilo já estava em guerra civil de Paris contra o resto contra o resto da França dentro de Paris com os vários partidos uns com os outros e por isso reparem não houve uma Revolução Francesa aliás todas as teorias conspirativas sobre a Revolução Francesa falham por causa disso aquilo era impossível de ser planeado de tal maneira que só um doido é que planearia a sua própria morte porque quase todos os protagonistas da Revolução Francesa como dizia o Véguinot se devoraram uns aos outros mataram-se uns aos outros portanto o que é que resulta dali voltamos ao Tóquio aquilo que o Tóquio dizia muito bem é que a Revolução Francesa ao contrário daquilo que se pensa politicamente não foi um momento de ruptura pelo contrário foi um momento que permitiu agravar as tendências estatistas centralistas que sempre marcaram como disse o Vicente e bem a política e a cultura francesa porque é que marcaram é outra conversa que de facto agora já não podemos perceber mas é interessante perceber porque é que a França é um país estatista desde sempre nós tínhamos aqui uma questão mas isto dava para mais pelo menos mais um conjunto um ciclo de conferências que era o socialismo será uma evolução do comunismo mas isto será para outras nupcias e atento adiantado agora dou então por encerrado o debate agradeço a presença dos nossos convidados e de quem esteve a assistir e termino com uma frase de Alexis de Tocqueville no livro da democracia da América em que diz que a liberdade dá-se do ordinário no meio de tempestades estabelece-se nosamente entre as discordas civis e somente quando já está velha é que se podem conhecer os seus benefícios espero contar convosco no próximo dia 17 de outubro na hora em local de costume para a conferência História do Liberalismo em Portugal até lá obrigado a todos obrigado e boa tarde a todos Bruno obrigado Rui obrigado foi um prazer e até breve boa tarde a todos boa tarde